Pra fechar o interior bruto, o volante meu amigo, volante bruto, acaba de chegar, vamos lá buscar ele. O tempo faz, nem pensei, só o tempo irá dizer, não tem como entender. E é isso aí pessoal, do Pala nas Ruas, vai começar mais um unboxing, chegou o volante bruto. Deixa eu ver aqui, olha o japonês ali, coitado, pegou conjuntivite no colégio. Ficou uma semana na escola né Miguel? É. Chegou aqui ó, volante bruto, quem mandou esse volante foi Carlos Henrique. Carlos Henrique é lá de Goianésia, Goiás. Ele mandou o volante em troca de um distribuidor rei, que eu vou comprar pra ele lá nos Estados Unidos. E tá chegando aí, já compramos já, assim que chegar vou enviar pra ele. E ele confiou né cara, quem tem credibilidade é isso aí né. Valeu Carlos, mandou, enviou o volante. Eu já vou trocar, porque eu já tenho que embalar o outro volante e enviar pra um rapaz que já comprou meu volante. Beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui. Já abri, ó. Abre aí, porque eu sou japonês tá, que eu vou é de verde e eu vou assim. Tá aí ó, volante bruto. babo e arrepi. Bibi 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 bibi. Deixa eu ver se essa buzina, como que ela sai? Ah é aqui ó. Humm. Saiu a buzina. Saiu o volante do SS, não precisa de cubo tá? Esse aqui dá lá certinho No opala Vamos abrir aqui Desembrulhando o bichão Que bichão? Vai ficar bruto, né Miguel? Brutalidade? Não, não é assim Pé direito Não é assim, Miguel Tem que desenrolar Tá interessante Está aí, ó Veio com um negocinho da Chevrolet a mais Caso eu não queira o SS Eu estou conhecendo esse colante do seu então Ele sobe tudo com a boca Aí É o botão da buzina, né? Ó Cuidado com o Chevrolet também Eu, como o meu não é SS, né? Tá aí Rapaz E é couro aqui, tá pessoal? Cheirar, ó Couro Couro legítimo Nossa, mano O bicho é bruto, hein? É bruto ou não é, Miguel? Eu acho que é bruto Hã? Hã? Vamos fazer a... Mas gente, mas que eu estou atrapalhado A capa do canal, ó Assim, ó Pá Hã? A pessoa... A capa do canal Essa aqui vai ser A capa do... Do vídeo Hã? A capa do canal Grande, velho, hein? Ó Hã? Ó Ó Você sabe que é brinquedo? Não, você sabe que é brinquedo? Ah, aqui não é brinquedo Aqui, rapaz Tá aí Volante Topala Bruto Ah E o rapaz da câmera Já falei com ele da GoPro que chegou Ele tá na cidade aqui Ontem ele não tava Talvez hoje ele já vem buscar a GoPro E deixar o teto O frizz do teto Las Vegas Já pensou? Volante Teto Las Vegas Já Bruto Meio teto Vamos colocar Deixa eu mostrar uns detalhes aqui Pro pessoal Aqui Ó Adesivo Para Dó 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 Ô, japonês Atira do olho Depois vai passar esse negócio pra mim Hum Aí, ó Esse aqui não precisa de cubo Vai direto Depois, na hora que eu chegar De tarde Vou fazer um vídeo da instalação Gente, ó Olha como que eu checo o mesmo Vou mostrar o meu canal Então Mostrar o volante aí, ó Em detalhes Costurar, ó Costurinha bacana Costurar a mão Olha como que eu checo de novo Quem é esse aí? Meu pai Pai, gente que ele tá gravando Aí, ó O pessoal já viu ele já, amiguel Olha o cabelinho dele de verdade, né, amiguel E é isso aí, pessoal Mais ó Pra vocês verem aí, ó O volante Tirar dúvida Da estria Como que é Se vai dar certo No 79 dá Que é fina, né Opa, lá Prega aqui, ó Prega aqui É Estria fina Esse aqui é adesivo E o botão É só Clicar aqui Nesses Como que é a buzina, gente? Nesses ganchinhos aqui Que ele solta Sai o botão fora E é isso aí Como que é a buzina, pai? Aperta assim Esse aqui é duro É É assim, ó Tá, tá Falou, japonêsinho Chega Copou aqui Aí, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham curtido O volantão bruto Falcon na área Aí, Falcon Comandos em ação Só tinha dois, amiguel Aí, ó Cabelinho Cabelinho dele Parece aquele Aquele piqui Quando você abre Porque são as espinhas Não é, amiguel? O voinho Beleza Vamos finalizar o vídeo aqui Olha lá, ó Isso aí, pessoal Valeu, Carlos Chegando aqui O distribuidor no Brasil Já vou mandar No seu endereço direto Nem vai vir aqui pra mim Já vai vir direto pra você Aí, no dia que chegar pra você aí Eu vou fazer o vídeo aí E eu mostrar pro pessoal Que o negócio chegou Mesmo Beleza? É isso aí Volante SS Vou colocar no Opala Bruto Desculpa aí, ó Eu ia colocar aqui, ó Pra você Volante SS Vou colocar no Opala Bruto, hein? Ó Rapaz O bicho fica bruto Não, não pega aqui não Pega aqui O bicho fica bruto, hein? Não, se pegar aqui Vai ser tamanho É Valeu É isso aí Ah, se o pessoal perguntar Onde que encontra esses volantes No Mercado Livre, pessoal Mercado Livre Você coloca aí Volante DSS Que aparece Monte Vários lugares vendendo Marrom e preto Marrom e preto Beleza? É isso aí Tamo junto Curta e compartilha Não se esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe lá no Facebook Lá no seu WhatsApp Nos grupos de Opala Beleza? É nóis Tamo junto Vamos lá nas ruas Tostostos Quero ver